Vamos beijar um pouquinho na boca, hein? Que canta que eu vivo Vou ganhar esse jogo Chamando o feito novo Quero ter o amor contigo novo Minha alma me adianta Coração independente Por você Que vai me perigo Tô ouvindo sem querer Me tirar o teu sossego Sempre mais Que o meu amigo Tô tirando Não diga que não Uh, uh, uh Nem a você Uh, uh, uh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Diz pra mim Uh, oh, oh Tô longe do chão Seus três pés Nas asas do som E voa o teu coração Permita sentir Se entrega pra mim E voa o teu amor Com a minha eterna Com a paixão Seus três pés E voa o teu amor É o teu coração Como a primeira vez É o teu coração É o teu coração Aavoir tinta É o seu coração Que o meu coração Com a paixão Ou ela Não da O seu coração A interventions Peloowo Oh, oh Cinco Vou ouvir os teus segredos De tirar o teu susceto Sempre em paz Não diga Não diga você Um novo amor Uma alma paixão É o seu Fude do chão Serei os teus pés Nas altas que sumiu No teu coração Repita sentir Se entrega pra mim Agora em que eu vou Por mim é ter a paixão Fude do chão Serei os teus pés E as asas do sofrido Pula o teu coração Se a meu chora Me desistir Se derra pra mim Alguém que eu vou Por mim é ter a paixão E asas do sofrido Não diga você E asas do sofrido Tchau, tchau.